Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de teatro, artes visuais e fotografia. Newton Silva também tem uma reportagem sobre a nova exposição da Fundação Iberê Camargo, Luz e Matéria. E ainda a gente vai conhecer o trabalho do fotógrafo Tadeu Villani. E agora vamos falar sobre duas montagens que estão com novas temporadas, Dentro e Fora e Cadarço de Sapato ou Ninguém Está Acima da Redenção. E quem está aqui conosco é o ator Nelson Diniz e o diretor Eduardo Kramer. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. E a gente começa com a montagem da Companhia do Teatro Fídico, Cadarço de Sapato ou Ninguém Está Acima da Redenção, que a partir desta sexta-feira começa uma nova temporada na Sala Álvaro Moreira. Eduardo, a montagem mergulha no universo da Sarah Kane. Quem é a Sarah Kane? Dramaturga? Ela foi uma inglesa que escreveu só cinco peças de teatro nos anos 90 e foi um furacão. Assim como ela apareceu e se transformou em uma grande controverso, a dramaturgia dela foi muito controversa, ela se suicidou alguns anos depois. Ela não aguentou talvez o peso de tudo isso, não da própria escrita, mas da vida. Então ela foi escrevendo rumo ao suicídio. Tanto que a última peça é praticamente uma carta de suicídio, a Psicose 4.48. E ela é comparada tipo ao Beckett, ao Pinter. Eu acho horrível ficar comparando as pessoas, elas são particulares, mas o Pinter, inclusive, defendeu ela, assumiu uma crítica positiva em relação à obra dela quando os críticos estavam pisando em cima dela quando ela escreveu a primeira peça, que foi o Blasted. E ele defendeu ela, ele começou a ir com a bandeira de frente da dramaturgia dela. E é encantadora, é muito instigante, é ácido, é áspero e é muito atual. Ela fala sobre assuntos muito atuais. E a montagem é meio que um apanhado dos textos dela. Na realidade, textos que vocês leram e acharam que deveriam colocar nessa montagem. Não tem um texto específico. A gente começou lendo toda a obra de cinco peças dela e a gente não sabia o que ia acontecer. E a cada novo texto, porque eu só tinha lido mesmo o Psicose 4.48, quando a Maura trouxe os outros textos para nós. E a gente foi se apaixonando a cada nova peça que a gente ia lendo. E no final a gente falou, e aí? E agora? Vamos fazer tudo isso? Não, não dá. A gente não pode montar todas. Então, a gente resolveu fazer a nossa visão dessa dramaturgia que tinha nos encantado. Eu acho que talvez um próximo passo, que talvez não vá acontecer logo depois do cadarço, seria fazer um dos textos da Sarana, que é muito encantador, assim, poder mergulhar numa daquelas propostas que ela faz. A gente está vendo imagens do espetáculo, né? Vocês trabalham, enfim, com textos de uma dramaturga, mas essa montagem, ela tem muito de fisicalidade, né, Eduardo? Quer dizer, vocês investiram no trabalho do ator, no corpo do ator. Sim, há muito tempo eu queria já isso, incorporar isso, porque a gente tinha como característica um trabalho de texto, muito mais na frente do que o corpo. Apareceu a Margarida, o Renato fica duas horas em cena falando, uma metralhadora, etc. Outros textos que a gente fez. E eu queria tanto poder trazer para a nossa linguagem alguma coisa de dança, que eu acho que ainda não trouxe, alguma coisa física, e eu acho que a gente brincou com essa possibilidade no cadarço. Eu acho que a gente ainda pode ir mais a fundo nisso. Mistura de elementos, né? A gente vê a voz do ator, a voz amplificada através do microfone, né? Eu tenho uma preocupação também com o espaço cênico, e aí a gente vê uma montagem, uma parte de um ensaio, né? É, isso. A gente residia no projeto Usina das Artes, e a gente estava na sala 400, e a gente fez a peça pensando em fazer dentro daquela sala, com aquele vidro que tem, como uma vitrine, onde a gente faria a encenação nos dois planos, dentro da sala e fora da sala. Então, a concepção toda da peça foi pensada nisso. Só que, como a gente foi indo, foi indo, foi indo, a gente tinha que estrear em janeiro de 2015. E a sala não tinha ar-condicionado, e é impossível fazer ali. Então, a gente construiu essa parede de vidro cenograficamente para poder fazer em qualquer lugar. E, no fim, acabamos depois saindo do projeto Usina das Artes, o que foi um abalo para nós, porque nós tínhamos como uma sede aquilo, mas a gente acabou tendo, então, um cenário que a gente faz em qualquer lugar. E o cenário maravilhoso do Alexandre Navarro, ele é um artista plástico, porque eu sempre quis trabalhar com artistas plásticos, eu nunca consegui ter um artista plástico. É a montagem seu no Sesc, depois foi para o Espaço Lafotô, e agora faz uma temporada, então, na sala Álvaro Moreira. Isso. E ainda falando de dentro e fora, esses espaços confinados ou que ampliam, a gente fala da própria peça dentro e fora, que tem essa questão do espaço repensado de uma maneira completamente diferente e agora vai para fora do Estado, né, Nelson? É, o dentro e fora, na verdade, a gente estava falando aqui antes, eu e o Eduardo, ele tem muito poucas apresentações em Porto Alegre, né? O dentro e fora está em cento e tantas apresentações, a gente talvez tenha feito vinte, vinte e poucas aqui. É uma peça que, por razões de ser convidada para festivais, participar de projetos, do palco giratório, de Mambê, Mambembão, projetos da Funat e tal, ela foi muito mais apresentada fora de Porto Alegre do que dentro de Porto Alegre. A peça estreou quando? A peça estreou em dois, ela tem que estar em sete anos, está fazendo sete anos esse ano, ela estreou em 2009. E de lá para cá a gente não parou, a gente está sempre fazendo dentro e fora, porque dentro e fora funciona muito, a gente não pensa quando está produzindo isso, né? Não. E aí tem coisas assim, tem trabalhos que permanecem, e ele permanece sempre vivo, e é só eu e a Liane em cena, essas imagens que a gente está vendo, a direção minha e da Liane, que foi o primeiro trabalho da Incomodis, o Gordo e o Magro, com o Carlos e o Raiz, o Carlos é o diretor do Dentro e Fora. E agora a gente vai participar desse projeto do MINK com a Petrobras, que são esse edital de... De circulação, né? De circulação. E a gente vai circular no Nordeste. Já esse final de semana em Natal e depois em João Pessoa, né? É, o que aconteceu é que a gente tentou fazer uma seleção de cidades onde o Dentro e Fora não tinha passado, de capitais, né? E como o edital previa um pouco mais de cidades, quatro cidades, eles acabaram reduzindo o número de cidades para dar a chance de outras pessoas também circularem, e a gente acabou ficando com o Natal, que o Dentro e Fora nunca foi, e com o João Pessoa, que a gente já esteve dentro do palco de natal. E não é um projeto simplesmente de circulação para a apresentação do espaço também? Não, é um projeto... É um projeto onde vários espetáculos vão circular, vários espetáculos de todos os gêneros vão circular, não só de teatro, mas também, assim, ele inclui debates, ele inclui oficinas de formação, enfim, diálogos culturais nessas cidades por onde passam, entende? A gente está vendo imagens que mostram essa questão cênica, né? Que vocês dois, tu e a Eliane, estão dentro de umas caixas, né? É, a gente está dentro de... No universo de que personagens? A gente está dentro de umas caixas com um acrílico na frente. Essa concepção foi uma concepção nossa. O Poço não coloca isso na peça dele. A peça é baseada no texto do Poço. E toda essa concepção cênica foi criada pelo Carlos e pela gente. E pontuada pela trilha criada pelo Álvaro Rosa Costa, que é o cara que faz a trilha para a gente sempre, que reforça os silêncios, muitos silêncios que existem dentro do espetáculo, do próprio espetáculo, né? E a iluminação é da Cláudia de Bem, direção do Carlos. E a Cláudia resolveu iluminar aquela... dentro das caixas. A iluminação é só dentro das caixas. Então, quando o espetáculo começa, você tem duas... como se fossem duas vitrines com aquelas figuras. e essa seleção do olhar. Você tem que escolher um ou outro, entende? As falas acabam se sobrepondo muitas vezes, né? Ou os dois, no caso. As falas se sobrepõem em alguns momentos? Não, não se sobrepõe, não. Mas o interessante do Dentro e Fora é que a concepção toda foi criada assim. Nós saíamos assim, eu e a Liane, com uma barreira, com uma coisa entre nós. A gente criou o Sense Ver, porque é uma peça onde a gente se contracena há 40 minutos de Sense Ver, entende? Tem um figurino do Rodrigo Narras, que também já tinha feito o Gordo e o Magro com a gente, que é um figurino maravilhoso. E a gente descobriu ao longo dos anos que o Dentro e Fora também é uma peça ecologicamente bem pensada, porque o acrílico é de garrafa PET, o material das caixas são materiais recicláveis, a iluminação da Cláudia é toda feita com luz fria, então se gasta muito pouco de energia e a gente está tentando descobrir ainda, eu acho que a música do Alves deve ter alguma ligação ecológica que ainda não sacou, mas a gente vai descobrir. Mas assim, o importante de falar disso é justamente esse projeto do MINK e da Petrobras. Legal, Nelson, legal. Eduardo, obrigado pela participação de vocês aqui. A gente quer que agradeça. Lembrando então que Dentro e Fora faz apresentações em Natal e João Pessoa e cadastro de sapato ou Ninguém Está Acima da Redenção, a partir do dia 8, sempre às 20 horas, na Sala Álvaro Moreira, ali na Érico Veríssimo 307. Bom, seguimos com a estação apresentando algumas novidades. Tu conhece agora um pouco da trajetória do Tadeu Vilani no nosso quadro Fotógrafos do Mundo. Olha aí. Especialista em cliques em preto e branco, Tadeu Vilani mergulha nas histórias de vida das pessoas em diversas situações sociais e do cotidiano. A missão é fotografar e, por um ângulo que foi construído através do cinema, permite refletir sobre como as comunidades se encontram. São 20 anos dedicados ao fotojornalismo. Filho de um barbeiro e de uma dona de casa, foi antes office boy e digitador e acredita que a sensibilidade suplanta a técnica. Vilani soma diversos prêmios por seu trabalho. Começou em Santo Ângelo em 1996 e de 2001 a 2008 trabalhou na sucursal do jornal Zero Hora em Passo Fundo. Ainda em 2008 foi transferido para Porto Alegre, onde está até hoje. Paralelo ao trabalho de fotojornalismo, Tadeu desenvolve projetos documentais. Em Itaqui, Uruguaiana, registrou as cheias do Rio Uruguai, de 2014 e 2015, e também nas ilhas do Pavão e Marinheiros, em Porto Alegre. Da parceria com o fotógrafo Jorge Aguiar, desde o fim de 2009, saíram projetos como Meio Fio, Vida de Cadeirante. Desenvolveu também o trabalho Ocupação Progresso, registrando no bairro Sarandi, de Porto Alegre, a luta por moradia de 250 famílias brasileiras e haitianas. Bem, a Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com mais teatro. É um instante só. O Estação Cultura está de volta com artes visuais. A mostra Sérgio Camargo, Luz e Matéria, apresenta 90 obras do artista na Fundação Iberê Camargo. Confira a reportagem. A exposição chama Luz e Matéria. Então, a gente está tentando fazer uma espécie de organização em que fique evidente o papel da luz no trabalho dele. A luz não é algo exterior, não é algo que apenas está um acessório, mas é algo com que o escultor trabalha. Ele trabalha com a matéria e trabalha com a luz. A luz é constituinte do trabalho dele. O Sérgio Camargo é um artista que nós podemos dizer com tranquilidade que a sua poética se confunde com o seu método. E mais do que isso, o método é extremamente coerente. Ou seja, a obra dele pode ser dita, como diziam outros grandes artistas, na segunda metade do século XX, para citar um outro brasileiro, Amílcar de Castro, onde o método e a poética, além de se confundirem, a obra se constitui uma aventura da coerência. O carioca Sérgio Camargo, que morreu em 1990, aos 60 anos, é reconhecido além das fronteiras. É um dos poucos artistas do país a ter trabalhos nos acervos do Museu de Arte Moderno de Nova York e no Tate Moderno de Londres. Ela é muito emocionante, apesar de às vezes parecer um pouco fria pela matéria, mármore, mas acho que é muito sensual, esse monte de curva, tem uma questão da sensibilidade, um contato corporal, elas têm formas que muitas vezes também remetem a uma questão do corpo, o torso, de onde ele parte, que é esse cilindro, ele vai desdobrando o corpo, então tem uma relação com o corpo e com o campo da sensibilidade muito forte. O que distinguia desde cedo o relevo de Sérgio Camargo é a sustentação por uma tensão entre os elementos que constituem o relevo, ou seja, os indivíduos que constituem essa multidão, esse coletivo caótico, estão mantidos unidos pela tensão entre si. Não é uma coisa onde existe um relaxamento, é o contrário, a tensão é que sustenta a forma. Cauê, tem como traçar uma linearidade na obra do Sérgio Camargo? Como lê essas formas? Ele é um artista muito coerente, é uma pesquisa que vai se desenvolvendo a partir do plano e que vai se transmutando em escultura. Tem uma peça que eu acho muito importante na exposição, que é uma peça que parte de um plano e tem os cilindros, mas o plano vem para o tridimensional e o cilindro atravessa. Então tem um jogo entre o plano, o cilindro, o cubo e esse método de trabalho que ele inventou, que justamente é o fio condutor da exposição e da trajetória dele. Eu acho que na segunda metade do século XX, o Sérgio Camargo deu uma contribuição absolutamente marcante, que são os seus relevos, dos anos 60 até os anos 70. Depois, posteriormente, o desdobramento do trabalho dele, usando não apenas os relevos em madeira, mas também as esculturas em mármore de Carrara e negro belga, o negro belga só vai aparecer no final dos anos 70, nas esculturas, ele estende ainda uma experiência de uma forma muito coerente. Ele está ao lado de grandes artistas, além dos brasileiros, de Jack Clark, Mirachem, de Oiticica, que ele é muito próximo, acho que a gente pode pensar que ele tem uma contribuição internacional para o campo do relevo, do que se fazia em relevo nos anos 60, certamente o Sérgio Camargo é um dos artistas mais relevantes. Sérgio Camargo não se vinculou oficialmente a um movimento artístico, mas a realização de obras para espaços públicos acabou associando ao construtivismo. Ele veio de uma vertente construtiva, foi para a Argentina, estudou com Fontana, teve contato com Brancuzzi em Paris, sem dúvida, isso foi importantíssimo, sem contar os diálogos com o pessoal de Londres, da Signals, com o Guy Brett, com toda uma cena experimental londrina dos anos 60, isso certamente alimentou a produção dele e fez com que ele também fosse um dos pioneiros no mundo a trabalhar com essas formas tão limpas e tão elegantes. Essas formas são lidas como, em primeiro lugar, uma experiência que está muito presente a herança construtiva, que foi muito forte na arte brasileira a partir dos anos 50. Ou seja, ele, embora tenha sido filho de pai brasileiro e mãe argentina, ele foi estudar em Buenos Aires muito cedo, aos 16 anos de idade. O que é muito importante nessa exposição é a felicidade desse encontro de um escultor com um espaço arquitetônico desse. O modo como, acho que essa exposição, essa generosidade que esse espaço tem. E o próprio concreto branco, que o Álvaro Sousa fez questão de encomendar para fazer esse prédio, dialoga com esse silêncio, com essa limpeza formal da obra do Sérgio Camargo. Então, acho que é um encontro muito feliz entre arquitetura e arte. É uma experiência de espaço única. Também em exibição na mostra, o vídeo Se Meu Pai Fosse Feito de Pedra, escrito e dirigido pela filha Maria Camargo, mostra o manejo do artista com os materiais. Agora vamos falar da estreia do espetáculo teatral Habitantes Dela, com a atriz e diretora do projeto, a Renata de Leles, e com a Maria Luísa Madureira, que assina a dramaturgia, chegando aos palcos agora, mas projeto que já tem uma história anterior bem grande. Como nasce o projeto, Renata? Então, esse projeto nasceu em 2014. Foi um encontro meu com a Maria. A gente tinha vontade de começar a trabalhar em cima de um monólogo que tivesse a linguagem da dança, do teatro envolvidas. E aí a gente começou a pesquisar quais eram os temas em comum que nós duas tínhamos a necessidade de falar. E a gente chegou nessa ideia dessa mulher chipada, que ela teria um implante no seu corpo e ela faria parte de um... ela supõe que ela faz parte de uma grande conspiração de um... intergaláctico, assim. Então, a gente acaba tratando mais profundamente sobre o tema da esquizofrenia e dos delírios paranóides de uma forma talvez mais leve ou assim... não digo leve... mais poética, mais brincada, assim. Não é... A gente tenta tratar esse tema sem superpesar esse sofrimento que evidentemente existe. E para a construção desse trabalho, a gente ficou praticamente um ano pesquisando e convivendo com pessoas com esquizofrenia, fazendo ações de oficinas, trabalhamos com oficinas de dramaturgia, de corpo, de expressão corporal, de fabulação, na verdade, né? Fazer com que eles pudessem contar suas próprias histórias e tal. E também com entrevistas. A gente fez bastante entrevistas depois que a gente já tinha criado um vínculo com esse grupo que a gente trabalhou lá na HFAP, que é a... Associação... Associação Gaúcha dos Familiares de Pacientes com Esquizofrenia. Isso. Maria, como é que foi, então, diante de um material tão farto, né? Porque são muitas histórias, muitas vivências, histórias que vocês buscaram nessas entrevistas, outras que vocês colheram no noticiário, na internet. Como foi compor esse texto, né? Essa dramaturgia. Pois é. Foi um processo bem peculiar, eu diria. Um processo que a gente teve que inventar a própria metodologia. Então, de fato, a gente partiu de notícias, de literatura médica, do contato com essas pessoas que têm esquizofrenia, com experiências pessoais nossas, seja com a nossa família, seja nós mesmas, porque a loucura é uma coisa que ela pode não te habitar, mas ela te atravessa em muitos momentos. Então, a gente pegou tudo isso e eu fui produzindo alguns textos que, para mim, faziam sentido e mandando para a Renata. A Renata, por sua vez, foi trabalhando em cena, criando coreografias e investigações cênicas sem texto que eu assistia. e isso podia me alimentar. As coisas que eu escrevia nem sempre necessariamente ela levava para a cena, mas aquilo estava ali, de algum modo. Então, foi um processo de colaboração mesmo, eu diria. E fazer a representatividade desse universo, dessas pessoas que têm, um universo particular que geralmente é habitado por mais pessoas ou por mais seres que a gente, muitas vezes, as pessoas que estão à volta não estão compartilhando, e não estão vendo. Então, como trazer isso de uma maneira cenográfica para dentro de um espaço, de um teatro, de uma montagem? Então, essa ideia de trazer elementos como vídeos e outras coisas fazem parte dessa ideia, Renata? Sim. A gente tem o cenário da Zoé Degani e os vídeos, né? São projeções mapeadas, videomapping. Ele trabalha, ele mapeia o cenário da Zoé e cria ilusões de tridimensionalidade, isola partes específicas do cenário ou do espaço ou do corpo. Então, tu não vê aquela projeção que é inteira, que banha tudo. Às vezes, é só um ponto que tem uma projeção. E esse trabalho de mapeamento de vídeo é feito pelo Fernando Krum e os vídeos que são modelos em 3D e toda uma arte digital super complexa e super bonita são do Daniel Teixeira e do Lucas Hachewski que também fizeram a arte do cartaz que eu podia ter mostrado. Bom, e tudo pode ser conferido, então, na temporada que vai até o dia 1º de maio, sábados e domingos na Casa Cultural Tony Pets Road na Avenida Cristóvão Colombo 400. Obrigado, Maria. Obrigada, Renata. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Então, dia 9, a gente estreia. Queria falar também que a gente tem direção de movimento do Eduardo Severino e direção, co-direção da Júlia Rodrigues além de uma ficha técnica imensa e maravilhosa. Certo, então, seu Newton Silva, meninas, o Estação Cultura de hoje fica por aqui. Tchau, 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 tchau Tchau.